Por isso que, olha, mesmo com as inteligências extraterrestres que eu contato, eu percebo o seguinte, que o amor é a base de tudo no universo, esse estado de consciência amoroso, onde você se relaciona com as forças espirituais, você se relaciona com todo esse poder oculto que está aí em cima, por essa lei. Essa lei é uma lei vigente no cosmos inteiro, na galáxia inteira e em outras galáxias. É como as inteligências superiores interagem, através de um amor incondicional. Portanto, não há guerra nas estrelas lá, gente. Não tem raças avançadas se matando, se debatendo lá. Porque o que impera no estado de consciência é o amor. Porque enquanto você está nas trevas, nesse estado, aí sim adivinha o conflito. Aí adivinha a dor, adivinha a guerra, adivinha o sofrimento, o ódio, a opressão. Mas quando você está iluminado, todos esses sentimentos são iluminados, de uma vez todas. E aí, não existe mais ódio, não existe mais raiva, não existe. Você olha o outro de uma forma completamente diferente. Você passa a amar o outro de uma forma diferente. É um amor natural, ele acontece mesmo, porque você simplesmente entende o que o outro é. O outro é parte de você mesmo, vivendo uma experiência na Terra. Mas a partir do momento que ele se liberta dessa condição, ele transcende, o amor vai brotar dentro dele. O amor vai desabrochar dentro dele. É aquela velha história, né? Nós podemos nos comparar a uma flor. Quando você joga uma semente no chão, cadê a flor? Mas se você regar, se você esperar alimentar, adubar bem, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Mas cadê a flor? A flor, ela vai acontecer num determinado momento, num determinada maturidade daquela planta. A mesma coisa, o coração humano, o coração humano, ele ainda está tenro, ele ainda está necessitando de muito adubo, de muito alimento, de muita vivência, até que essa planta amadureça e na devida estação vai vir o botão e a flor vai desabrochar. Assim, o amor dentro de nós também vai acontecer. E essa flor só pode desabrochar nesse estado de consciência. Certo? Aí você vai entender quem são os ETs, quem são os Budas, quem são os grandes iluminados da história e essas forças extraterrestres que nos visitam, que vivem neste nível de consciência. aí esses caras entendem o que nós somos aqui. E aí esses indivíduos então podem realmente amar de verdade, seguir uma lei natural do universo. É uma lei natural do universo porque você passa a entender que todas as coisas fazem parte de uma unidade. É uma lei natural do universo.